Tô bem perdo de ter uma nova vida Bada é bandida no contatinho da firma Gero do fama e grana com minha família Tocando em vários cantos vocês admiram Muito dinheiro ela sabe eu sou artista Tendo ninja voa a cada passo que eu dou pra minha vida 09 nego eu quero pagar a vista Gero do mercado tipo um 7 em 1 Se eu sair daqui eu só volto mais full Trafo só no hit para crescer na imprensa Muda essa vida ela caixinha de surpresa Atire a pedra que nunca saiu nessa mesa Dias de luta mas dias de glória chegarão em breve certeza Ela bebe nosso balance time Joga pulse pros criais da line Só quer ficar com os boy tatuado Almejando os boys bem dobrado Ela bebe nosso balance time Joga pulse pros criais da line Só quer ficar com os boys tatuado Almejando os boys bem dobrado Mala clava no meu rosto Dentro da favela eu to fazendo o uso Dois manos de alta com forte nervoso Se tocar no bando juro não tem uso ISW quatro nóis da Drift na bandida Cordão com 20k juro que compro tua firma Ela me liga sabe porque hoje eu sou artista Quer rebolar pra tropa o walk as suas 7 beats Bem longe de mim que tentaram meu mal Se buscar na curva não vai pro final De sante eu te juro que vai ser fatal Tem barras de ouro no nosso permal Bem perto de ter uma nova vida Fala invadida no contatinho da fia Tendo fama e grana com minha família Topando em vários c**** lá de mira Muitos dias ela sabe eu sou artista Tendo um déjà vu a cada passo que eu dou pra minha vida 09 nego eu quero pagar a visto Mais caro do mercado tipo 71 Se eu sair daqui ou só volto mais fú Só volto mais fú É o Vlad Vou mostrar que preto pode chegar Tem pra gastar, tem pra fumar Várias bandidas querendo sentar O pai não perdoa, só nos apaixona Deixa uma família em outro patamar Estoco as gramas pra me aliviar Eita que vida louca, esse mundão vai girar Caneta ou bloco de dó, não vai fazer mudar Acelerei, não nasci herdeiro, tenho que correr meu rei Pra quem sabe, no futuro tem a vida de rei Nunca diminui, sempre sou bem Sei que vai chegar a minha vez Cês falam demais, nunca fui capaz Peta grana no bolso, bora em Dubai Eu não sei vocês, mas eu vou atrás Chuva de grana pra gangue vai chegar Com a Rari ou balote na minha conta vai girar Chuva de grana, se bora gastar Viaja a Marola no Panamá Quando pego o telefone, ela me olha e tira foto Que situação, mando um volante Piso forte, pneu queimando Hotbox, estrodo, eu corro Estou procurando, vou te fazer cantar La 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 Puxa forte, prende, passa Ouço o som nessa fumaça e canta La 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 Oeste e sete na casa De René Cinha em Brasa Acorda pra vida perdida no estúdio Trampando pra cara de o meu futuro Aposento as coroas, vai vir a patroa e patroa Viver só de boa, ou bladê na pista Fuga na polícia, esnavo flutuí, raiado na chuva Atrai, pega a chuva, vai ser que logo o sol vai brilhar Faz o teu, é Que os cara que são de Recife, eu falo em réu Desde muito antes, grana chega no papel Pra tá nesse jatinho quebrando a banca do céu, é Que pra lá tá aqui eu tive que virar do céu Quando pego o telefone, ela me olha e tira foto Que situação, mando um volante Piso forte, pneu queimando Fixo forte, vantagem na extradua, cor purando Pô te faz... LALALALA 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 LALALA Na vida pra ficar de pé, sou mais um demônio qualquer Quando a carga chegar, me manda um help na fé Amendoi travada de whisky, droga, sinteta Flores na minha bag eu tomo é que nem é primavera Tem que só queira agitar, colar e compor Vai volta de ré com furo no corpo Querem um drill em 30 minutos, então não cuidei nada do meu copo Eu me drogo e rimo a droga, é droga da grana Cai na minha conta, um vício de olho na minha grama É mulher dele na minha cama Como é que todo dia eu sou preciado, com pac na mente, com amor no parede Deixa eu passar na atividade, as putas na gana, os velhos nascer Todo dia eu não tô aprendizado, eu digo e repito Menor não tem jeito, a vida é funca de um maca leão Se mantém a fim, mantém o respeito A glória é fácil, cospiro é aço Liga que essas linhas eu trago em massa Viva a cada passo, fora do compasso Quem fechou no escuro vai dar junto É claro! Do topo do palio, nós não pararam Que beijoso se morda, ela joga na bunda Nós passa de jet e não breca na curva Não breca na curva, não breca na curva É do gano, beat, falso, boy se foda A grana gira longe do óleo, é descalpe Cada queda é motivo pra vir mais forte Pra vir mais forte Fede com a toda junta no estoque Se tenta contra a segunda O rebote é o Seaf Gang, Bade e West Zone Se for pra atrasar qualquer um irmãozinho do meu bondo Vou trazer ideia pra trocar, vê se faz o teu nome Vai amando com o resto Não gostou tão louco Tirando essas linhas da fome O tempo passa e nós tamo mais forte 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 Salve salve Ó, esse set tá na casa, porra fala Tamo juntão Uh Pato com tu